Eu espero que você ouça a voz do Senhor, porque Ele vai falar. Espero que você ouça a voz dEle. Porque eu tenho certeza que Ele ouviu a nossa voz. Ele ouviu o nosso clamor. Ele sentiu. Ele encontrou a nossa adoração. Mais do que isso, Ele encontrou adoradores nessa noite. Vamos ler a palavra? Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Eu quero falar nessa noite o tema, Renovados para Adorar. Renovados para Adorar. Obrigado, Cristo. Estava precisando. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele, bois, carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava singido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o povo, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saúl, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passas, então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Oremos ao nosso Deus, mais uma vez. Pai nosso, bendito eterno, que estás nos céus, coroado de glória e majestade. Santificado seja o teu santo, santo, santo nome. Venha a nós, teu povo, aqui na terra, o teu reino. Seja feita entre nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado Senhor. Porque tivemos hoje o pão para nos alimentar. O pão para alimentar a nossa casa. Obrigado Senhor, pelo pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. E agora Senhor, obrigado pelo pão da tua palavra. Sacie a nossa fome. Alimenta-nos por ela. No nome poderoso de Jesus, o pão da vida. Amém e amém. Glória a Deus. É fato que nós somos pessoas que precisamos sempre de algo para nos motivar, nos renovar. A gente sempre precisa de algo para nos colocar para cima. Sempre precisamos de alguma coisa que nos dá força, nos eleva. Quando falo coisa, é evidente que o principal não são coisas que a gente pega. Aliás, não tem coisa melhor do que a gente ser colocado para cima, num culto como esse. Onde a gente sabe que nós estamos adorando a Deus e Deus está recebendo a nossa adoração. Pena que a gente não pode abraçar como sempre gostamos, para a gente se sentir mais ainda para cima. Para a gente se sentir renovado para enfrentar mais uma semana. É fato também, queridos, de que a nossa adoração, ela independe de circunstâncias que nos cercam. E até mesmo de como estamos sentindo o que está dentro de nós. Fato é, que somos sujeitos a sofrermos algumas frustrações e decepções que nos abalam. Mas que não tira de nós o desejo profundo de adorar a Deus. Amém? Davi passou por isso. Ele sentiu uma frustração muito grande. Foi para a sua casa, muito frustrado. E a gente vai entender porquê. Mas ele vai para a sua casa, com o mesmo sentimento no coração. Que sentimento? O desejo de adorar a Deus de todo o seu coração. O texto que lemos, vai falar do momento em que a Arca da Aliança, ela é introduzida no seu devido lugar. Ela é levada para Jerusalém, para a cidade de Davi. Eu quero rapidamente, nessa introdução da mensagem, caminhar com você, na história da Arca da Aliança, até esse momento. A partir do tempo, do momento em que ela saiu de Jerusalém. Ela está voltando, evidentemente porque ela saiu. E como foi isso? Ainda nos tempos de Eli, o sacerdote. Israel perdeu a guerra para os filisteus. A mão de Deus pesou sobre a casa de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli, Rofini e Finéas, corromperam a casa de Deus e o sacerdócio. Foi o tempo em que Deus levantou Samuel, o autor desse livro. Samuel assistiu, talvez, a pior cena da sua vida. Ainda jovem. Depois de ser chamado por Deus. E ele registra isso. Ele assiste a cena da Arca de Deus, a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus. E o mover de Deus entre o seu povo. Essa Arca é tomada pelos filisteus depois deles vencerem Israel. Rofini e Finéas morreram. Vocês conhecem a história. Então, essa Arca vai para o Raial Filisteu. Para a terra dos filisteus. E lá, ela é depositada em Asdode, no Templo de Dagom. A história diz, no capítulo 5, do livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no primeiro perdão. Que, ao colocarem a Arca da Aliança, diante da estátua de Dagom. Um Deus com cabeça de homem e rabo de peixe. Diz o texto que a estátua cai em terra, diante da Arca. Para completar, Deus pesa a mão sobre os filisteus. E em todas as Dode, ou melhor, nas cinco províncias dos filisteus, há uma peste. Deus fere os filisteus com peste. Peste bubônica, doença de rato. Os filisteus entenderam, então, que a razão, a causa, daquela peste, entrar em todo o território dos filisteus, nas cinco províncias. Eles entendem que é por causa da Arca da Aliança. Então, o que eles fazem? Eles pegam a Arca. Colocam em uma carruagem de boi. E. Despedem a Arca. Como oferta. Cinco tumores de ouro. E cinco ratos de ouro. Está escrito, você pode ver. Dão uma chicotada nos bois. E a Arca vai em uma carroça, para um lugar chamado Bethsaida. Bethsaida. Perdão. De Bethsaida, a Arca vai para a casa de Abinadab. Abinadab é um levita. E por lá, ela fica 20 anos. Acompanhe-me, por favor, na história. Quem está ligado na palavra, diga amém. 20 anos, a Arca do Senhor fica na casa de Abinadab. Então, Davi. Resolve fazer algo que Saúl não fez. Em todo o tempo de Saúl, a Arca não esteve no seu devido lugar. Então, olha só. Passou-se o tempo de Samuel. Ainda juiz e sacerdote. Passou-se o tempo de Saúl como rei. E a Arca não esteve no seu devido lugar. Aí diz o texto que Davi resolvem então pegar a Arca na casa de Abinadab. E levar de volta para Jerusalém. O que ele faz? Ele prepara uma festa. Com muita música. Com muita dança. Os melhores músicos. Os melhores cantores. Uma festa grandiosa. Mas diz o texto. Que no caminho, no percurso. Da casa de Abinadab a Jerusalém. Os bois tropeçaram. E o Zá. Filho de Abinadab. Tenta impedir que a Arca caia. Ele coloca a mão sobre a Arca. E diz o texto que. O seu ventre rompeu na hora. Morreu naquele lugar. Davi frustrado. Triste. E com pontos de interrogação na cabeça. Dá uma ordem. Leve a Arca. Para a casa de Abinadab. É aqui que começa a nossa mensagem. Davi está triste. Está decepcionado. E está com um ponto de interrogação na cabeça. Onde foi que eu errei? A minha intenção é trazer a Arca. Para o seu devido lugar. Mas onde foi que eu errei? Ele dá uma ordem. Coloca na casa de Abinadab. E aí vem o texto. Meus amados irmãos. Que nós lemos nessa noite. A partir do versículo 12. Porque se você lê do versículo 1. E eu não li. Para a gente ganhar tempo. Do versículo 1 ao versículo 11. O texto está falando. Narrando a história que eu estou aqui. Tentando trazer para você. Para a sua memória. Para que a gente possa então mergulhar no texto que nós lemos. É uma trajetória de 20 anos. Mais de 20 anos. Só que essa. Trajetória. Essa boa intenção. É interrompida por uma morte. E a frustração do rei é grande. Porque a sua intenção é adorar a Deus. A sua intenção é fazer o melhor para Deus. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa. Estamos cheios de boas intenções. Procuramos fazer o melhor. E as vezes não dá certo. Pode ser. Que não dá certo. Porque não está. Casado com o princípio. E com o propósito. De Deus na sua palavra. Só que o texto que lemos. Do versículo 12 até o versículo 20. A coisa muda. Completamente. Como assim a coisa muda. Há um renovo. De Deus no coração de Davi. Há um renovo de Deus. No coração do povo. Há uma adoração profunda. Há louvor. Vibrante. Há um renovo de Deus. No coração do rei e do povo. E esse renovo. Esse reativar. Tem razões. Tem motivos. E eu quero compartilhar com você. Esses motivos. Essas razões. Eu espero que esses motivos. Que essas razões. Possam nesta noite. Te levar. A adorar a Deus. Com a mesma alegria de Davi. Te levar. A experimentar. Um renovo. A experimentar. O mover de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém? Eu quero compartilhar então com você. Esses motivos. Que Davi teve para renovar. As suas motivações. Para adorar e louvar a Deus. Depois de um tempo de frustração. Depois de três meses. De frustração. Vamos lá? Primeiro motivo que Davi teve para se renovar. Deus não mudou. Ele continuava sendo o mesmo. Esse foi o primeiro motivo. Que trouxe renovo para o coração de Davi. Deus continuava sendo o mesmo. Ele não mudou. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E na casa de Obede Edom. Três meses. E eu pergunto a você. Tem diferença de tempo? Ou se tem? Dezenove anos. E nove meses. Se eu fiz a conta certa. Se eu não fiz, me perdoe. Na casa de um fica 20 anos. Na casa do outro fica três meses. Mudou a casa. Mudou a pessoa. O responsável. Mas a forma. Continuava sendo a mesma. Deus. Amava. Deus esperava. Ser reverenciado. Você já vai entender. Melhor ainda. Porque eu sei que você está entendendo. Deus continuava sendo o mesmo Deus. Esperando dos seus filhos. Um culto. Verdadeiro. Um culto com princípio. Segundo a sua palavra. E o que Deus faz para mostrar a Davi que ele não mudou. Deus abençoa um homem em três meses só. Só em três meses. Tudo muda na casa dele. Flávio José vai dizer que Obede é dono dos homens mais pobres. Que existia entre os filisteus. Ele não era judeu. Filisteu. Em três meses a sua casa foi abençoada. Mas por que que a casa dele foi abençoada? Na maneira de olhar para Deus. Na forma de entender o valor que se deve dar a Deus. Vinte anos. Na casa de Abinadab. E para Abinadab Deus era algo normal. Três meses. Para Obede é dono. A arca de Deus na sua casa não era algo normal. Vinte anos. E Abinadab não demonstrou amor a arca. Ou seja. Não demonstrou amor a Deus. Três meses. Três meses. Obede é dono amor a arca. Ou seja. Amou a Deus. Está aí a resposta. Por que em três meses Obede é dono foi abençoado. Porque ele amou a presença de Deus na sua casa. Ele amou a presença de Deus na sua vida. E quem ama a presença de Deus na sua casa. E quem ama a presença de Deus na sua vida. É impossível não ser abençoado por ele. Deus continuava sendo o mesmo. Que Deus abençoador. Ei. Deus continua sendo o mesmo. Para a minha vida é para a sua vida. Ele continua sendo um Deus abençoador. A grande questão. É se nós olhamos para Deus. Se nosso relacionamento com Deus. Se tornou um relacionamento normal. Ou se nosso relacionamento com Ele. É um relacionamento profundo de amor. Essa é a diferença. Não é Deus que para de abençoar. Não é Deus que para de estender a sua mão sobre nós. Ele continua sendo o mesmo. Somos nós. Que não mergulhamos no profundo do seu amor. Somos nós. Que não desejamos mais a sua presença. Ele continua sendo o mesmo. E quando a notícia chegou aos ouvidos de Davi. Isso trouxe e renova Davi. Ou seja. Davi olhou para aquela. Ouviu aquela palavra. E deve ter dito para ele mesmo. Deus não mudou. Ele continua sendo Deus abençoador. Essa palavra que Deus está falando para você agora irmão. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus abençoador. Porque Ele ama abençoar seus filhos. Segundo motivo que trouxe renovo para Davi. Além de entender que Deus continuava sendo o mesmo. Davi entendeu o valor do sacrifício. Além de entender. Ou melhor. Além de sentir na sua alma que Deus continuava sendo o mesmo. Davi agora entende o valor do sacrifício. Da primeira vez. Ele coloca a arca da aliança na carruagem de boi. Foi exatamente o que os filisteus fizeram. Quando tiraram a arca de Asdode. E enviaram a arca para Bet-Sames. Já no território de Israel. Eles colocaram a arca em uma carruagem de boi. E possivelmente era assim que eles carregavam seus deuses. Numa carruagem de boi. Enfeitada. Bonita. Agora por favor. Atente comigo para esse homem. Obede Edom. Obede significa servo. Edom. Edom. Vem da raiz palavra Adam. O mesmo que Adão. Que significa vermelho. Obede Edom. Ou seja. Servo de sangue. Servo vermelho. Obede Edom. Alguns autores vão dizer que ele era de Israel. Mas. Eu prefiro entender. A partir de alguns autores. E do espanto de Davi. Que Obede Edom. Ele não era de Israel. Diz o texto que ele era um. Geteu. Ou seja. Ele era um filisteu. O espanto. Quando eles souberam. Que a casa de Obede Edom. Estava sendo abençoada. Já justifica. Por que. Do espanto. Ou seja. Deus está abençoando. Alguém que não era um. Judeu. Ou um israelita. Mas isso é plano de Deus. Porque ele não veio apenas para os judeus. Ele veio para todos os povos. Ele ama o mais vil pecador. Irmãos. A gente precisa ter. A leitura das coisas de Deus. E a gente não precisa ser. Nenhum exegeta. Nenhum hermeneuta. Para a gente entender. Fazer a leitura. Das coisas espirituais. Da palavra de Deus. Para isso não. Sabe o que Davi está fazendo? Um rastro de sangue. Da primeira vez. Davi foi irreverente. Teve música. Teve louvor. Teve dança. Mas foi irreverente. Colocou a arca. Numa carruagem de boi. Agora ele vai dentro da casa do servo de sangue. E manda os levitas carregarem a arca nos ombros. Como diz a lei de Moisés. A palavra de Deus. Colocar o madeiro nos ombros. Madeira. Madeiro. E diz o texto que lemos. Que a cada seis passos. O que eles faziam? Sacrificavam boi e ovelhas. Da casa de Iobé de Edom. A cidade da Ví. São doze quilômetros. Doze quilômetros. Dando seis passos. E fazendo o sacrifício. A partir da casa do servo de sangue. Quem está comigo diga amém. Amém. Pastor. Mas aonde está a motivação nisso? Meu irmão. Se a sua vida não for uma vida de sacrifício a Deus. Se a sua vida não for uma vida diária de sacrifício a Deus. Se o seu culto não for um culto de sacrifício vivo. Se a sua vida não for uma vida de entrega a Deus. Todos os dias. E se isso não motivar você. Tem alguma coisa errada. A vida de um adorador é assim. A nossa trajetória. Começa. No servo de sangue. Ela começa. Naquele que nos serviu com o seu sangue. A nossa trajetória de vida. Começa. Com Jesus Cristo. Que carregou madeiro em seus ombros. No nosso lugar. E a nossa vida é marcada pelo sangue da cruz. A nossa vida é sacrifício vivo. Santo. E agradável a Deus. Todos os dias. Se Davi da primeira vez foi irreverente. Da segunda vez. Ele agradou a Deus. E por que ele agradou a Deus? Porque ele agora estava levando a arca. Debaixo de sacrifício. Quer agradar a Deus, irmão? Segura isso aí. Você quer agradar a Deus? Agrada a Deus? Você quer agradar? Começa a viver uma vida de sacrifício. Começa a viver uma vida de entrega. Começa a ter culto de entrega. Começa a ser uma oferta viva diante do Senhor. Começa sendo você a oferta viva. Lavado. Remido. Pelo sangue. Do servo de sangue que é Jesus. Aí você vai agradar a Ele. E a sua motivação não vai ser um espetáculo. A sua motivação não vai ser luzes. A sua motivação não vai ser a melhor música. A sua motivação não vai ser a melhor voz. Ainda que música. Melhor voz. Luzes. Tela. Tudo isso é bom. É agradável. Exalta o Senhor. Mas a minha. A sua. A nossa verdadeira motivação. É adorar a Deus. A partir do sangue de Jesus Cristo. Que nos purificou de todo pecado. Aleluias. Davi estava cheio de motivação. Então quando você sair da sua casa irmão. Vier para cá. Venha cheio de motivação. Cheio de alegria. Porque alguém. Andou na via dolorosa. E marcou a via dolorosa. Com o seu sangue. Pavimentou a via dolorosa. Com o seu sangue. Para que você tivesse. Livre acesso. A presença de Deus. E viesse para esse lugar. Prestar o seu culto. Com todo o coração. E cheio de alegria. Aleluias. Terceiro motivo que Davi teve para. Reavivar suas motivações. E adorar a Deus. Deus é Deus de segunda chance. Deus é Deus da segunda chance. Colocar a arca nos ombros dos levitas. Entrar na cidade de Davi com música, com dança. Com festa, com celebração. Sacrificar durante doze quilômetros. Colocar uma estola de linho. Sobre si. Deixar a posição de rei. Se colocar na posição de sacerdote. Dançar com todas as forças que ele tinha. Significava dizer. Deus me deu mais uma chance. Deus me deu mais uma oportunidade de adorá-lo. Porque Deus poderia muito bem dizer a Davi. Por causa da sua irreverência. Eu vou levantar outro rei. Porque não adianta você ser. Um rei. Capaz de vencer a guerra. Se você não é capaz. De me adorar com integridade. O que adianta? Você ser cheio de habilidades. Cheio de talentos. Cheio de capacidade. E estar pronto até para uma guerra. Se você não tem um coração totalmente. Integra a Deus. Entregado a Ele. Íntegro. Cheio. Davi estava tendo mais uma chance. Não porque Ele era bom. Porque Deus é bom. Davi estava tendo mais uma chance. Não porque Ele fez um culto maravilhoso. Não. Ele estava tendo mais uma chance. Porque Deus queria. Receber uma adoração. De maneira. Correta. Deus estava dando mais uma chance. Porque Deus amava Davi. E amava seu povo. Olha aqui para mim. Quando você estiver no seu quarto. Eu estou com a chave do carro. Vou usar a chave do carro. Como ilustração. Aliás. Não é ilustração. Quantas vezes nós falamos com Deus. Eu no carro. Quando você estiver com a sua chave. Ou melhor. Quando você pegar a sua chave. No seu quarto. E virar a chave assim. Trancar a sua porta. Sozinho com Deus. Ou. Ou. Quando você trancar. A porta da sua casa. E aqui. Na entrada do templo. Trancar o seu carro. Para estar aqui. Acredite. Deus está te dando mais uma chance. De adorá-lo de todo o seu coração. Por quê? Porque Ele ainda procura adoradores. Que o adoro em espírito. É verdade. Por quê? Porque Ele ama seus filhos. Que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque irmãos. Nós não merecíamos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Chances. Nós não merecíamos nenhuma. Mas Deus nos deu mais uma chance. E Ele vai sempre dar mais uma chance. Porque Ele é bom. Não porque nós merecemos. Porque Ele é bom. Então aproveite. Quando você entrar no seu quarto. Para falar em secreto com Ele. E adorá-lo. Acredite. Ele é bom. Sua misericórdia renovou sobre você mais um dia. O que te dá. O que te dá. Prazer. Motivação de estar na presença dEle. E aqui. Na casa dEle. Ou em outro lugar. Em uma célula. É a mesma coisa. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos dá. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oportunidades. De adorá-lo. Aproveite. Aproveite. Aleluias. Aproveite. Como se fosse a sua última vez aqui. Último motivo que eu quero falar nesta noite com você. Que levou Davi a reativar, a renovar as suas motivações. E é adorar a Deus. E adorar a Deus. Davi entendeu. O valor da bênção. Davi entendeu o valor da bênção que vinha de Deus. Nós podemos ver isso no versículo 18, versículo 19. Mas eu chamo a sua atenção. Para a frase. Que deu início a motivação de Davi. A frase que deu início ao renovo na alma de Davi. Qual foi a frase? Está no versículo 12. E a frase é essa. O Senhor abençoou a casa de Obededon por amor à arca de Deus. Aqui. A motivação foi lá no alto. O que que diz o texto que nós lemos no versículo 18? 17, 18 e 19. O que que Davi está fazendo? Ele simplesmente está profetizando bênção. Por que que ele está profetizando bênção? Porque ele tinha a convicção. A certeza. Que o mesmo Deus que abençoou a casa de Obededon. Era o mesmo Deus que estava ali naquele culto. Para abençoar todo o povo de Israel. Ah. Deus estava sendo honrado. Adorado. Reverenciado. E sendo levado para ficar no seu devido lugar. Por isso o Davi entendeu. Deus vai abençoar o povo também. E por isso ele abençoa o povo. Uma multidão. De homens e mulheres. Cada um pega um bolo de pão. Um pedaço de carne. E todos vão a sua casa. Cheios da presença de Deus. E cheios da bênção dele. Assim é culto, irmão. Assim é adoração do povo dele. A gente tem que sair daqui assim. Cheios. Cheios da presença dele. E crendo. Que ele. Encherá a nossa vida. E a nossa casa. Das suas mais ricas. E preciosas bênçãos. Naturais. E espirituais. Aplauda ele por isso. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero terminar essa mensagem. E quero chamar a atenção. A sua atenção. Para. Mais uma pessoa que nós. Lemos aqui no texto. Essa pessoa é Mikau. Quem é Mikau? Mikau é filho de Saul. Saul deu Mikau para Davi. De uma forma estratégica. Aqui comigo. Porque estamos caminhando para o final. Saul dá Mikau para Davi. Na verdade Davi se apaixonou por Mereba. É isso mesmo. O nome dela. Mereba. É isso aí. Outra filha de Saul. Mereba. Mas saúda Davi. Mikau. Por que que saúda Mikau a Davi? Como esposa. Para tentar desestabilizar as emoções de Davi. Para Davi ser presa fácil. Para os filhos teus. E para ele. Que queria matá-lo. Mikau é mulher de janela. Mikau é pessoa de janela. E uma pessoa de janela. Ela tem algumas características. Eu não vou falar aqui algumas delas. Você sabe quais são. Pessoa que fica sempre na janela. É isso mesmo. Não precisa falar gente. Calma. Pessoa que fica na janela. Dentre essas que você está pensando. E quase falando. Já falando. Dentre essas características. Pessoa que fica na janela. Ela tem os olhos altivos. E palavra de soberba na boca. Para não dizer a outra coisa. Eu acho que eu estou incitando você demais. Calma. Presta atenção. Quando Davi entra. Em Jerusalém. Dançando. Celebrando. No meio do povo. Em um mover. De adoração. Um mover de adoração. Não estou exagerando gente. É um mover de louvor e adoração. E por que que é um mover? Porque tem sacrifício. Tem entrega. Tem coração sincero. Aí Deus. Sabe. Vem pelo Espírito dele. E faz o mover. Você entende o que é isso? Quem entende o que é isso? Diga amém. Eu pensei que era apenas eu que entendia. Glória a Deus. Porque você entende. Micau não sabia o que era mover de Deus. Por quê? Porque ficava na janela. Você sabia que tem crente micau? Como assim pastor? Crente micau. Que fica na janela. Não entra no mover. Não sente a presença de Deus. Não sai dos seus lábios. Palavras de louvor e adoração ao Todo-Poderoso. Pelo contrário. Sai crítica. Sai palavras de desonra. Palavras de maldição. Palavras de maldição. Porque é isso que Micau faz com seu marido. Com Davi. Micau. Crente de janela. É crente insensível. Deus está falando e não sente nada. Deus está falando e não sente nada. Deus está movendo e não percebe nada. Deus está manifestando a sua glória e não consegue entender a glória de Deus. Não consegue viver a glória de Deus. Porque é crente de janela. Coração insensível. É arma do inimigo para trazer. Discórdia entre a igreja. Entre o povo. Desestabilizar o povo de Deus. No nome de Jesus. Que esse tipo de crente Micau. Caia da janela. E não é como o Eútico não. E não é como o Eútico. Eútico caiu da janela. Porque estava cheio. Cheio. Da fumaça. Da vela. Porque não cansava de ouvir a palavra. Que saia da boca de Paulo. Horas e horas e horas. Paulo falando. Da palavra de Deus. E ele embriagado com a palavra de Deus. Que saia da boca de Paulo. E não percebia. Que aquela fumaça estava trazendo para ele desconforto. De repente. Ele perde os sentidos e cai. Crente Micau. Que cada janela não é ressuscitado. Só é ressuscitado. Crente. Que fica cheio da presença de Deus. Ele pode ir ao chão. Mas o Senhor ressuscita. Porque tem vida dentro dele. Aleluias. Crente insensível. Crente que não está vendo. Que Deus está trazendo o renovo para a igreja. Mical não viu. Não percebeu. Que aquilo era um renovo de Deus. Ei querido. Você não é crente em Mical. Você é crente Davi. Crente Davi. É renovado. É participante de um renovo. Vive um renovo. Profetiza renovo. E espera para o renovo de Deus. Ei. Você é crente Davi. Você não é crente em Mical. Então por favor. Crente Davi. Está dentro do mover de Deus. Quero mover de Deus. Crente Davi. Só quer adorar a Deus. De todo o coração. Que tipo de crente a você. Que tipo de crente a você. Eu espero que nessa noite você seja como Davi. E como Davi irmãos. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida. Que nos deixa frustrados. A frustração faz parte da nossa existência. A gente erra sim. Porque somos seres humanos. Davi errou. Foi para casa frustrado. Mas Deus. Trouxe renovo ao seu coração. Eu espero que nessa noite. Você saia daqui. Da casa do Senhor. Não frustrado. Ainda que possa. Eu espero que você saia daqui. Da casa do Senhor. E vá para a sua casa. Renovado. Para adorar ao Todo-Poderoso. Ainda nesse culto. Essa noite. Na sua cama. Deitado para dormir. Amanhã. Pela manhã. Quando você levantar para trabalhar. Que você possa sentir. Renovado pelo Senhor. E renovado para adorá-lo. Porque Ele é Deus. Que merece honra. Glória. Louvor. E adoração. Fique em pé igreja. Aleluias. 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 Eu não vou fazer apelo agora não irmão. Não tem apelo agora não. Eu quero que você. Eu entendo uma coisa agora. Por favor. Não vou fazer apelo. Por que que eu não quero fazer apelo? Melhor. Por que que não é necessário ter apelo? Sabe porquê? Por que? A presença de Deus está aqui. Ouça isso. Ouça isso. No antigo testamento. A arca. Era a presença de Deus. Hoje. Nós não estamos carregando uma arca. De madeira de acássia. Coberta de ouro. Não. Hoje não carregamos um pedaço de madeira coberto de ouro. Não. Nós não carregamos. Ele está aqui dentro. Ele está aí dentro de você. A arca da aliança representa a presença de Deus. E Jesus Cristo. É o Emmanuel. O Deus conosco. Eu não preciso fazer apelo. Pelo menos para esse culto. Porque o que Deus quer aqui. Agora. Nesse momento. É que você entre no mover da adoração. E adore a Ele em espírito e em verdade. E vá para a sua casa. Abençoado. Abençoado. Abençoada. Adore com todas as suas forças. Cante com todas as suas forças. Porque se naquele dia tinha Mikau olhando para Davi na janela. Aqui não tem nenhuma Mikau olhando para você não. Quem está te vendo aqui nessa noite não é Mikau. Quem está te vendo nessa noite é o Deus Todo-Poderoso. Que está do céu te procurando como adorador. E Ele já encontrou você. Ele já encontrou você. Tudo o que você precisa agora. É adorar. É adorar. É adorar. É adorar. É adorar. É adorar. Adore. 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 Você não precisa da música para adorar. O que você precisa de Deus. O que você precisa de Deus. Adore. Adore. Que a música vai chegar. Adore. Que a música vai chegar. Adore. Adore. Ou se o Senhor descer e fizer Apenas mais uma vez Glória! Ou se o Senhor descer e fizer Teus grandes feitos de novo Como nos tempos passados Mostra teu braço forte, ó grande Rei Mostra esta geração Teus prodígios e sinais Vem mais uma vez e faz tudo novo Vem mais uma vez e agita Todo meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural E na terra nós que somos Pós clamamos Aviva a luz Aviva a luz Aviva a luz Senhor Pegue meu coração Toma ferida de ser de montes Ensina-me a trabalhar e a suplicar Até que o Senhor venha Fere meu coração, Senhor Fere meu coração Uma ferida de nome por Ti Fere meu coração Uma ferida de ser por Ti Entenda-me a trabalhar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou te amar Até que o Senhor venha Eu não vou te salvar Até que o Senhor venha Eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu vou te salvar Diante do teu altar Deus Diante do teu altar Até que o Senhor venha Eu vou te amar Até que o Senhor venha Eu não vou te salvar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar 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 Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Deve renovo Deve renovo Teu povo nessa noite Renova Tua igreja, Pai Oh, Deus Renova o louvor A adoração inteira Oh, Deus Renova, Pai Eu prometi Jesus, oh, meu Deus E eu vou gastar a minha vida Agora, nessa noite Renovo 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 Oh, Deus Renovo 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 Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou abraçar a minha vida. Diante do seu altar, meu, diante do seu altar. Levante suas mãos, levante suas mãos o mais alto que você puder. Uma noite de entendimento. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Talvez algumas coisas no seu coração precisam romper para que esse novo tempo chegue. Um novo tempo foi anunciado, um novo tempo de adoração. Um romper de Deus poderoso. Levante suas mãos, eu queria que você levantasse a sua voz. E começasse a falar com Deus. Enche esse lugar de oração, enche esse lugar de adoração. Abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca. Abra a sua boca. A presença de Deus está entre nós, a presença de Deus está entre nós. Onde dois ou três estiverem, ali eu estarei. Onde dois ou três estiverem, ali eu estarei. Vamos, meu irmão, você que está aí atrás, você que está aqui na frente. Levante a sua voz, levante a sua voz em fé. Vamos. Onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Os vossos filhos profetizarão. Vamos. Aleluia, aleluia. Isso, meu irmão. Pegue as mãos ao céu do que eu mesmo te renderei. Vai te rendendo, queridos, nessa noite. Deixa ele sentir. Deixa ele sentir a sua adoração. Deixa ele sentir, meu irmão. Se informa, meu irmão. Se informa, meu irmão. Se informa. Esquece tudo agora, você tem Deus. Esquece tudo agora, você tem Deus. Vem Deus, vem Deus. Vem Deus, vem Deus. Enche Deus. Enche, Pai. Enche a tua mãe, meu Senhor. Enche a tua mãe, meu Senhor. Enche a tua mãe, você tem Deus. Enche a tua mãe, meu Senhor. Enche a tua mãe, meu Senhor. Eu vou falar, até que o Senhor venha, eu vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida, diante do Teu altar, diante do Teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou falar, até que o Senhor venha, eu vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida, diante do Teu altar, diante do Teu altar, até que o Senhor venha. Dê liberdade aos filhos dos santos de Deus, meu irmão. Dê liberdade aos filhos dos santos de Deus, meu irmão. Dê vazão, isso querido, dê vazão. Ó Pai, ó Pai. Ó Pai, ó Pai. Ó Pai, ó Pai. Ó Pai. Ó Pai. Até que o Senhor venha Eu vou amar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar Pai Santo, nós louvamos e bendizemos a presença de Jesus Obrigado porque o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar Ah Senhor, aquece o nosso coração nessa hora Obrigado Senhor porque nós não passaremos por aquela porta da mesma maneira Ah Senhor, quando voltarmos para a nossa casa O nosso entendimento é outro O nosso coração está renovado Pela presença Pela gloriosa presença de Jesus no nosso meio Ah Senhor, que esse seja o começo O começo de algo extraordinário que o Senhor vai começar a fazer nesse lugar Ah Senhor, algo extraordinário Fere mesmo o nosso coração de cada pai De cada mãe De cada filho De cada filha De cada jovem Da criança mais nova Ou mais idoso Novo tempo de vida Aviva a tua obra Aviva a tua obra, Senhor Aviva a tua obra, Senhor Esse é o desejo do nosso coração Esse é o clamor mais puro e sincero da nossa alma Renova o fôlego de adoração Renova o fôlego de adoração Derrama dons no meio da tua igreja Derrama dons Derrama o teu caráter em nós, Senhor Derrama o teu caráter em nós, Senhor Derrama o teu caráter em nós, Senhor De dentro do teu caráter em nós, Senhor Arreço de consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar Vem queimar Pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Até me consumir Deixa teu vinho fluir Deixa teu vento soprar Deixa teu fogo queimar Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim Deixa teu rio fluir Deixa teu vento soprar Vento impetuoso do Espírito Vento impetuoso do Espírito Vento impetuoso do Espírito Vento impetuoso do Espírito Vamos! Vamos! Quem tem sede Vamos! 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 Deixar teu vento Deixar Deixar A terra Cante isso Deixar Fluir Deixar teu vento soprar Deixar o fogo queimar Até me consumir Não é pela força Não é pela espada Mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor Não é pela força, não é pela espada Mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor, é pelo meu espírito A pela força Mas é pelo meu espírito Ei Cante-se Repará lá Chakra lá Chakra lá Chakra Chakra Me imagina Faz puisque Eu passoها ntivado Chakra O SHRI Quakra Eu Eu S Amém. 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 Quando você perceber, você está sendo envolvido pela glória de Deus. Aleluia. Você, você que precisa ter o seu coração reavivado no movimento de adoração, eu queria orar por você nessa noite. Posso fazer isso? Quem é você que está aqui dentro, olhando tudo isso que está acontecendo, está falando assim, eu quero participar disso. Eu quero fazer parte disso, mas eu não estou conseguindo, mas eu quero romper nessa noite. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você, vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Nós os pastores estamos aqui para o novo tempo, aleluia. Novo tempo. Sem vergonha, nós somos igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Pastor, meu coração, ele precisa arder. Eu quero que meu coração arda. Eu estou me sentindo frustrado com algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas eu quero que a minha vida, meu espírito seja renovado nessa noite. Tem mais gente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, para a gente encerrar esse culto. Quem é você? Sem vergonha nenhuma, em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja, deseja participar daquilo que Deus vai fazer no nosso meio, aleluia. Sabe, Deus não usa canos sujos. Deus só usa canos limpos. Aleluia, aleluia. Sai do seu lugar mesmo. Aqui nós estamos num ambiente de família. É ambiente de família. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está movendo no nosso meio, irmão. Você não está vendo? Se você precisa sair do seu lugar, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, vamos orar. Vamos orar junto. Deus está começando um novo terreno. O movimento de adoração. O movimento de adoração que vai chegar lá na tua casa. Vá atingir os teus filhos. Vá atingir as tuas filhas. Vá atingir o teu trabalho. Vá atingir o bairro de Jardim Carioca inteiro. Ai, irmão, vai atingir campos inteiros. Sai do seu lugar se você precisa. Vem. Pastor, eu quero renovar. Eu quero renovar meu coração. Eu não sei nem porque eu estou insistindo ainda, irmão. O nosso pastor falou que nem ia ter ar pelo. Mas o Espírito Santo está movendo. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Quem é você? Sai. Tem mais alguém no nosso meio que precisa. Irmão, me perdoa. Não estou conseguindo parar. Eu sei que você precisa sair. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz assim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você precisa tomar uma decisão. E a boa notícia é para você que Deus o elegeu esse dia. Esse domingo. Essa é a hora. O ministério de louvor vai continuar cantando. Aleluia. Aleluia. Sim. A vida de Deus. O rio de Deus está passando nesse lugar. Flui. 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 Você que precisa sair ainda. Vem. Isso. Sai desse lugar. Um novo tempo. Um novo tempo de Deus. Vai começar. Vamos. Jovem. Vamos. Vamos. Levanta a tua mão, irmão. Levanta a tua mão. Se essa é a tua oração. Se essa é a tua oração. Vamos. Levanta a tua mão. Vai. Que se abra os céus. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Vamos. Que se abra os céus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Vamos. Que se abra os céus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Si, Espírito Santo. Que se abra os céus. O poderoso avivamento O poderoso avivamento em Jardim Carioca O poderoso avivamento em Jardim Carioca Vamos! O poderoso avivamento em Jardim Carioca 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 Uma multidão vai entrar por aquela porta O poderoso avivamento em Jardim Carioca O poderoso avivamento em Jardim Carioca Jovens serão restaurados aqui nesse lugar Crianças receberão a instrução do Senhor nesse lugar Os idosos entrarão por aquela porta E receberão uma nova visão Senhor Senhor, nós cremos Nós cremos com todo o nosso coração Por favor, nós te pedimos Que aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite Seja só o começo Só o começo Abra o nosso coração Abra os nossos ouvidos Abra os nossos olhos E nós já te agradecemos Nós nos comprometemos Senhor A te dar toda a honra Toda a glória Todo o louvor Nenhum nome será tão alto quanto o teu nesse lugar Nenhum nome será tão exaltado quanto o nome de Jesus Cristo Nenhuma pessoa será tão bem-vinda Quanto a pessoa do Espírito Santo Obrigado, obrigado, obrigado Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Sobre a tua casa Sobre a tua descendência Levante o teu rosto E te dê a paz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Valeu!